Fazer videozinho cantando, é mole, quero ver fazer videozinho arrumando casa, ninguém quer, é, ninguém quer. Como você é escrito ? Isso se chama J-A-C-Q-U-E. Eu sou francês. Francês. E você? Eu sou americã! Eu sou americã! Eu sou americã! Eu sou americã! Eu estou aqui em minha segunda aula de espanol com Tiele. Tiele! Olá! Olá a todos! Diga olá para meus seguidores! Olá a todos! Estarei falando espanol muito pronto. Besitos de Luan e besitos de Tiele. Não! Engenharia! Bram! Machar! Bram! Bink,au! Tchau, tchau.